Olá pessoal, nós vamos falar sobre as articulações da coluna vertebral, embora elas não estejam como roteiro, mas essa aula é importante e ela servirá como roteiro, então embora vocês não terão um roteiro escrito, físico, mas essa aula, essa videoaula será importante e servirá como um roteiro para as articulações da coluna que relativamente são tranquilas, vocês verão uma das articulações da coluna que ocorre entre o atlas e o osso occipital na aula de articulações da cabeça, que será demonstrado, e agora nós vamos falar das articulações de maneira geral da coluna. Então, na coluna, vou demonstrando essa peça aqui para vocês, vocês observem que nós temos a coluna, aqui é toda articulada, numa vista anterior, onde nós encontramos os corpos vertebrais e posteriormente, aqui no plano mediano, os processos espinhosos, aqui posteriormente, tá certo? Então, posteriormente aqui os processos espinhosos e anteriormente aqui os corpos vertebrais. As articulações, nós temos dois tipos de articulações na coluna, uma sinovial, articulações sinoviais e articulações do tipo cartilaginosa. Então, aonde que ocorrem as articulações do tipo cartilaginosa? Qual é o movimento? Como eu falei na aula para vocês, o movimento só de alongamento e achatamento da coluna. Então, nessa vista aqui um corte sagital da coluna, onde nós temos anterior, orientação anterior, posteriormente, que nós vamos encontrar os corpos vertebrais. Então, a articulação que ocorre entre os corpos vertebrais, aqui, nós temos um disco, que é um disco fibrocartilaginosa, então é uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, que tem, então, fibrocartilagem, né? Entre os corpos vertebrais. Então, esse disco aqui, né? O disco intervertebral, que nós mostraremos detalhes depois do disco intervertebral, reforçando também na aula as partes do disco intervertebral. Então, vocês estão vendo aqui, né? Essa aqui é uma articulação do tipo cartilaginosa. E nós temos estruturas importantes aqui, que vão reforçar, tanto anteriormente aos corpos vertebrais, como posteriormente, já no canal vertebral, né? A coluna, né? As vértebras articuladas, né? E nós temos um reforço, tanto anterior, quanto posterior. Nós temos dois ligamentos importantes, que eu quero demonstrar para vocês. Então, nesta peça aqui, numa vista anterior, nós temos esta faixa, esse ligamento, que é como se fosse uma faixa. Acho que nesta peça que eu mostrei aqui, ele está muito bonito, né? Esta faixa aqui que se destaca, que ele vai unir, esse ligamento aqui, quase todo o disco intervertebral aqui, anteriormente, né? Que é o ligamento longitudinal anterior. Esse ligamento aqui, é... Por que que ele existe, esse ligamento? Além de ele ajudar a conter o disco intervertebral e os corpos, ele vai limitar a hiperextensão da coluna vertebral, tá certo? Então, esse aqui é o ligamento longitudinal anterior. Então, o nino, grande parte aqui, anterior, da extensão do disco intervertebral, com as vértebras. Então, esse reforço aqui é bastante importante. E um ligamento que limita a hiperextensão da coluna. E agora, numa vista posterior, nós vamos encontrar aqui, então, vista anterior, ligamento longitudinal anterior. E agora, onde nós retiramos o arco vertebral, né? Expondo aqui a cavidade medular, onde nós temos esta faixa aqui, ó. Não tão espessa, extensa, quanto o ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento aqui, é o ligamento longitudinal, ligamento longitudinal posterior. Então, ele vai se fixar posteriormente aqui no disco intervertebral, e nos corpos vertebrais posteriormente. Qual que é a função desse ligamento? Limitar a hiperflexão da coluna vertebral. Então, nós temos ligamento longitudinal anterior. Então, vejam, que é uma estrutura de articulação, né? Que está presente também. A gente acha que os ligamentos estão presentes só nas sinoviais, mas não. Nós temos a presença destes ligamentos envolvendo uma articulação cartilaginosa, né? Do tipo sínfise aqui, justamente para limitar esse movimento da coluna de hiperflexão e hiperextensão. Então, ligamento longitudinal anterior e ligamento longitudinal posterior. Guardem esses ligamentos que são importantes. Então, como roteiro, identificar a articulação cartilaginosa do tipo sínfise entre os corpos vertebrais. Presença do disco de fibrocartilagem, que é o disco intervertebral, que nós estudaremos as partes dele. E esses ligamentos longitudinal anterior e longitudinal posterior, tá certo? E aí, nós vamos encontrar agora uma articulação do tipo sinovial. Onde será que nós vamos encontrar... Opa, perdão. Onde nós vamos encontrar uma articulação sinovial? Lembra que eu falei para vocês em ossos? Lembre-se disso. Que a articulação sinovial vai ser uma articulação sinovial do tipo plana, apenas desislamento. Que vai ocorrer entre os processos articulares. Então, entre os processos articulares superiores e inferiores. Nesta peça aqui, nós estamos observando, onde eu estou tocando com a minha pinça, processo articular superior, estão vendo aqui. Vai se articular com o processo articular inferior da vértebra suprajacente. Nesse ponto aqui, pessoal, onde eu vou tentar encaixar a pinça, não sei se vai ficar adequado, mas onde eu estou encaixando a pinça aqui, é uma articulação sinovial plana. Entre o processo articular aqui superior desta vértebra, com o processo articular inferior da vértebra acima. Então, onde eu estou colocando a minha pinça aqui, vou tentar encaixá-la aqui. Vamos tentar abrir aqui. Onde eu encaixei aqui a pinça, eu estou entre as superfícies articulares, aqui na cavidade articular, que é bastante diminuta, né? Da superfície articular aqui, entre os processos articulares. Então, aqui é uma articulação sinovial do tipo plana, apenas o deslizamento. Tá certo? E nós temos ligamentos, pessoal, que vão, então, dois tipos de articulação, cartilaginosa e sinovial, a sinovial ocorre entre os processos articulares, né? Superiores e inferiores. E a cartilaginosa do tipo sínfise entre os corpos vertebrais. Muito bem. Se nós observarmos aqui, pessoal, nesta vista agora, na vista posterior da coluna, nós temos ligamentos que ajudam a estabilizar aí esses movimentos de lateralização, de flexão do tronco, extensão do tronco, estabilizar a coluna, né? Principalmente para estabilizar também o peso do corpo, né? Distribuir melhor o peso do corpo durante esses movimentos, né? Nós temos ligamentos que vão ocorrer entre as pontas dos processos espinhosos. Então, esses ligamentos nós chamamos de ligamento supraespinal. Então, é o ligamento que ocorre no ápice aqui dos processos espinhosos ao longo de toda a extensão da coluna vertebral. Então, os ligamentos supraespinhais que vão acontecer no ápice, vai unir as pontas, os ápices dos processos espinhosos. Ligamento supraespinal. E nós temos também o ligamento interespinhal, que vai acontecer entre, que ocorre entre os processos espinhosos, mas ao longo de toda a extensão do processo espinhoso. Então, o ligamento que fica entre os processos espinhosos, são os ligamentos interespinhais, o que ficam no ápice supraespinal. Bom, pessoal, falando então, depois de falarmos dos ligamentos, então, supraespinhais e interespinhais, tem um ligamento muito importante que vocês utilizarão na anestesia, principalmente, será muito falado na anestesia e cirurgia de coluna, né? Que é o ligamento amarelo. Onde é que a gente encontra o ligamento amarelo? Então, nós temos algumas peças para demonstrar esse ligamento para vocês. Então, vejam aqui no corte sagital, novamente, da coluna. Então, anterior, posterior, está o ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, onde estou passando a pinça. Vejam os forames intervertebrais, estamos demonstrando aqui, né? E aqui é a face posterior, onde nós vamos encontrar os processos espinhosos aqui, estão vendo? Esses são os processos espinhosos. Ligamento supraespinhal, onde estou passando a pinça. Ligamentos interespinhais e interior, indo, né? De posterior para anterior, então, supraespinhais, interespinhais. E agora, mais anteriormente, já no interior do canal vertebral. Essa região onde eu estou passando a pinça, é a região das lâminas das vértebras. O ligamento amarelo é essa faixa aqui, que algumas peças a gente não identifica muito bem, né? Nessa peça específica, mas a gente tem umas faixas onde eu estou passando a pinça. Essas faixas que unem, né? Do tecido condutivo fibroso, que estão lindos, as lâminas das vértebras, é o ligamento amarelo. Nessa peça, a gente consegue identificar bem aqui, ó. Então, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Então, os processos espinhosos, o ligamento supraespinhal aqui, o interespinhal. Estão vendo essa faixa aqui, ó? Aqui a lâmina, aqui é o ligamento amarelo. Qual que é a importância disso? Quando vocês vão fazer a anestesia, e principalmente RAC, anestesia operidural, na RAC anestesia, vocês precisam atingir o espaço subaracnoide, que é o espaço que fica entre a aracnoide e a pia mater. Então, esse espaço tem líquor, que é o líquido do cérebro espinhal. Então, quando vocês atingem esse espaço, como é que a gente sabe que atinge esse espaço? Vocês vão introduzir a agulha da anestesia, tem um local anatômico correto, então vocês vão palpar, a medula termina entre L1 e L2, vocês vão traçar uma linha horizontal entre os processos, entre as espinhas ilíacas anteros superiores, uma linha horizontal que une as espinhas ilíacas anteros superiores, vocês estão no nível de L1 e L2. Abaixo, então, disso, vocês vão palpar os processos espinhosos, entre um processo espinhoso e outro, vocês, então, no ligamento supraespinhal, vocês começam a introduzir a agulha da anestesia. Vão introduzindo, puxam o êmbolo e vocês vão introduzindo a agulha e empurrando o êmbolo. Vão sentindo uma certa resistência. Quando vocês vão atingir aqui, atingem o ligamento amarelo, vocês conseguem empurrar um pouco mais o êmbolo e vocês já estão no espaço subdural. Quando vocês já atingem, perfuram, vocês sentem a resistência do ligamento amarelo e logo já perfuram a duramater e já chegam no espaço entre a duramater e a aracnoide, que é o espaço subdural, onde é feita a anestesia, a peridural. Quando vocês introduzem mais um pouquinho, vocês estão no espaço subaracnoide e começa a vir líquor. Então, essa primeira resistência, quando vocês estão introduzindo a agulha, vocês chegam nesse ponto e tem uma resistência maior, é o ligamento amarelo que vocês precisam vencer, que está nesse ponto aqui. Está certo? Então, são ligamentos, então, que nós vimos, longitudinal anterior, longitudinal posterior, ligamento supraespinhal, interespinhal e ligamento amarelo. Está certo? E para nós finalizarmos articulações da coluna, nós vamos falar aqui, isso aqui é uma vértebra torácica, está certo? Vejam o corpo vertebral em forma de cunha, e aqui a articulação da costela com a vértebra torácica. Então, nós temos uma articulação da cabeça da costela com o corpo da vértebra, articulação costo-vertebral, e uma articulação que vai acontecer, que eu estou mostrando aqui, costo-transversária, ou entre o tubérculo da costela e o processo transverso da vértebra. Então, articulação costo-transversária, que acontece aqui, e articulação costo-vertebral entre a cabeça e o corpo da vértebra. Nós temos a cápsula articular aqui, são duas articulações sinoviais planas, e essas articulações, elas participam, auxiliam no movimento da caixa torácica, principalmente da alça de balde, braço, alça de balde e braço de bomba, que vocês verão os movimentos da caixa torácica. Então, articulação que ocorre, entre a cabeça da costela e o corpo da vértebra, então, costo-vertebral, e articulação costo-transversária, que está aqui. Essas são as duas articulações que nós temos também, sinoviais, entre a costela e a vértebra. E agora, para nós finalizarmos, um detalhe importante do disco intervertebral, que nós vamos mostrar. Bom, agora nós vamos mostrar um detalhe do disco intervertebral. Falamos em aula e vamos mostrar na peça. Então, articulação entre os corpos das vértebras, tipo sínfise, cartilaginosa, onde nós estamos identificando o disco aqui, de fibrocartilagem, estão vendo? Fibrocartilagem, O disco intervertebral, ele tem duas regiões importantes. Essa região central aqui, onde se localizava o núcleo pulposo, que é a região onde nós, que é rica em água, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, então, ajuda a nutrição do disco, a vascularização aqui dessa região, ela é muito pobre, sempre por difusão, que vai acontecer dos vasos que penetram no canal vertebral. Então, é uma região bastante, não é vascularizada, então, sempre a nutrição por difusão, então, a região do núcleo pulposo, que tem a função importantíssima de absorver impacto. Então, aqui o núcleo pulposo atua como um amortecedor. E na periferia do disco, nós vamos encontrar, vejam que interessante, lamelas concêntricas de fibrocartilagem. Então, vejam aqui, essas lamelas concêntricas, aqui nós temos o anel fibroso, que nós chamamos do disco, então, o anel fibroso, é essa parte circunferencial, que vai se fixar, tanto na superfície superior, quanto inferior dos corpos vertebrais, então, o anel fibroso, constituído por lamelas concêntricas de fibrocartilagem. E aqui o núcleo pulposo. Muito bem, aqui é uma vértebra do segmento lombar, onde nós conseguimos identificar melhor o disco e as suas estruturas. E vejam aqui o canal vertebral, aqui nós temos a duramater, que é a região da caldequina, onde nós temos os filamentos terminais aqui, das raízes lombares e depois sacrais. Então, aqui nós temos, estou puxando aqui para vocês verem isso aqui, aqui é a região do forame intervertebral, tem a emergência depois aqui do nervo espinhal, está certo? Então, vejam, uma degeneração que vai acontecendo no núcleo pulposo, ele começa a pressionar também a região das lamelas concêntricas. O anel fibroso é o que permite a fixação das vértebras e também resistência do disco. Quando essa região, por sobrepeso, movimentos inadequados, vão levando a uma degeneração, é uma alteração simultânea. Começa a alterar o núcleo pulposo, que vai perdendo o seu conteúdo de água e ao mesmo tempo vai alterando essas lamelas concêntricas. E essas lamelas concêntricas vão, de fibrocartilagem, vão se deformando. A partir de um ponto, o núcleo pulposo começa a migrar do centro em direção posterior. O urn não vai para a direção anterior, por quê? As hérnias anteriores são muito raras, porque o ligamento longitudinal anterior, ele é bastante espesso, pega quase toda a circunferência do disco anteriormente. Já o ligamento longitudinal posterior já é bem mais frágil. Então, ele acaba migrando, é a hérnia. O que é uma hérnia? É a projeção de uma estrutura anatômica para uma região onde ela não ocuparia. Então, o núcleo pulposo, com essas degenerações que vão acontecendo das lamelas concêntricas, o núcleo pulposo começa a migrar em direção ao canal vertebral, podendo pressionar a medula ou pressionar essa região aqui de emergência do nervo espinhal no forame intervertebral. Isso é o que nós chamamos de hérnia disso. Tá bom? Apenas para vocês, de forma ilustrativa, clínica, para vocês entenderem um pouquinho dessa estrutura. Bom, pessoal, essa aula, todas essas estruturas que eu falei para vocês, vocês devem reconhecer no Atlas Anatômico. Nós não fizemos, mais uma vez, o roteiro teórico prático disso. Essa aula servirá como roteiro teórico prático. Tá certo, pessoal? E até a próxima.